Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Pela Ordem aqui do NEAF. É um prazer ter a oportunidade de encontrá-los hoje. Meu nome é Bruno Norencini, eu sou professor de Direito Constitucional em vários cursos acadêmicos e sou doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Salamanca, pós-doutor também nessa área de Direito Constitucional pela Universidade de Columbia, em Nova Iorque, e também trabalho como juiz federal aqui em São Paulo. E hoje tenho uma alegria muito grande de apresentar para vocês um dos principais temas do Direito Constitucional e que para você que está prestando a OAB ou qualquer concurso público, sem dúvida nenhuma, é um tema muito importante, que é o tema do processo legislativo. É um tema que cai com bastante frequência nas provas e eu espero contribuir com vocês, com algumas palavras, esse curto vídeo do Pela Ordem. Então, quando nós começamos a trabalhar o tema do processo legislativo, a primeira coisa que nós devemos fazer é observar quais são as chamadas espécies legislativas. E o que é uma espécie legislativa? Uma espécie legislativa é o tipo de norma produzida observando um rito constitucional específico. Então, espécie legislativa é aquela norma produzida observando o chamado processo legislativo, que é o rito previsto na Constituição. E quais são as espécies legislativas? É muito fácil, basta vocês observarem o artigo 59 da Constituição e vocês observarão ali enumeradas as chamadas espécies legislativas constitucionais, que novamente são aquelas que a própria Constituição traça o rito de produção. Então, temos lá emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativas e resoluções. Para o nosso tema de hoje, que é, obviamente, temos um tempo mais curto, eu gostaria de abordar com vocês dois aspectos importantes, duas normas importantes aqui das espécies, que são as leis complementares e leis ordinárias. Mas em que aspecto nós vamos abordar a questão das leis complementares e das leis ordinárias? Exatamente realizando um confronto entre essas duas espécies legislativas. Há várias questões que vocês podem ter em mente. Por exemplo, quando é o caso de se utilizar uma lei ordinária? Quando é o caso de se utilizar uma lei complementária? Há uma hierarquia entre leis ordinárias e leis complementares? Como, então, enfrentar esses temas que, como eu disse para vocês, caem muito nas provas? Então, gente, eu gostaria de começar com uma primeira abordagem, que é exatamente como diferenciar. Como diferenciar leis ordinárias e leis complementares? E aqui há uma regra. É uma regra muito boa, porque ela não tem exceções. E essa regra é, só utilizaremos lei complementar, ou seja, o legislador só vai regular determinada matéria por lei complementar quando a Constituição expressamente assim disser. Ou seja, só nas hipóteses taxativas da Constituição, a matéria será regulada por lei complementar. Então, essa é uma regra de ouro para você concluir quando utilizaremos, quando, na verdade, o legislador necessariamente regulará a matéria por lei complementar. Então, e temos alguns exemplos na Constituição dessas hipóteses em que lei complementar necessariamente deve ser utilizada. Por exemplo, o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, que diz ali que, para a criação de outras hipóteses de ineligibilidade, isso é uma questão do exercício da chamada capacidade eleitoral passiva, ou seja, a pessoa poder se candidatar a um cargo eleitoral, por lei complementar, e aqui está no artigo 14, parágrafo 9, apenas por lei complementar, será possível que a Constituição, além das hipóteses de ineligibilidade já criadas lá no artigo 14, parágrafo 5, parágrafo 6, parágrafo 7, parágrafo 8, a própria Constituição está autorizando que outras hipóteses de ineligibilidade sejam criadas. Mas o que ela exige? A edição de uma lei complementar. Então, lei complementar estabelecerá outros casos de ineligibilidade. Ou seja, se for uma lei ordinária prevendo outras hipóteses de ineligibilidade, isso não será aceito. A Constituição exige lei complementar. Só para dar um exemplo, nessa hipótese do artigo 14, parágrafo 9, vocês observam a famosa lei da ficha limpa, que é a lei 135 de 2010. Essa lei 135 de 2010, para quem não sabe, criou outra hipótese de ineligibilidade, que é exatamente a condenação por alguns crimes ali arrolados na lei em segunda instância, mesmo que não haja o trânsito julgado. Mas, enfim, essa é apenas uma menção. Há outras hipóteses e vale a pena vocês conhecerem algumas hipóteses em que a Constituição exige a edição de lei complementar. Uma das hipóteses famosas é exatamente esse caso da criação de ineligibilidades. Um segundo aspecto interessante que nós vamos trabalhar nesse confronto entre lei ordinária e lei complementar é exatamente a questão da hierarquia. Será que a lei complementar é superior à lei ordinária? E por que nós poderíamos dizer isso? Veja, eu já estou alertando vocês que essa questão é uma questão divergente na doutrina. Há posicionamentos para ambos os lados, ou seja, há aqueles que dizem que a lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária. Com base em qual argumento quem aceita essa tese argumenta que a lei complementar é superior? Basicamente em razão do quórum. Nós veremos isso no próximo slide, mas o quórum da lei complementar é um quórum mais difícil do que o de uma lei ordinária. Porém, essa tese é minoritária. A tese majoritária é aquela que diz que não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. E por que que não há essa hierarquia? Porque veja, como eu disse para vocês no slide anterior, a própria Constituição especifica as matérias que serão reguladas por lei complementar. Se não for matéria que a Constituição diz que será regulada por lei complementar, a conclusão óbvia que chegamos é ela será regulada por lei ordinária, porque a lei ordinária é subsidiária em relação à complementar. Ou seja, quando a Constituição não exige lei complementar, lei ordinária regulará a matéria. Então veja, a própria Constituição está dizendo as hipóteses em que devemos utilizar a lei complementar e as hipóteses em que devemos utilizar a lei ordinária. Assim sendo, nunca haverá, teoricamente, teoricamente, uma lei ordinária regulando matéria que seja de lei complementar. Porque há uma divisão do ponto de vista da matéria realizada pela própria Constituição. Ou seja, elas não entram em confronto. Por isso que nós não devemos falar em hierarquia. Se não há um confronto, não há por que dizer que uma lei, uma lei complementar, é superior à outra lei, uma lei ordinária. Então, essa é a tese majoritária. E é por isso que, se uma lei ordinária tratar de matéria de lei complementar, ela será inconstitucional. Por quê? Porque não está observando a Constituição, que exige lei complementar para aquela matéria. Agora, eu só faço uma ressalva, e a ressalva sempre é importante. Pode acontecer, até porque o direito, ele não é uma matéria exata, pode acontecer, às vezes, do legislador ter regulado determinada matéria que a Constituição exige lei complementar. Por exemplo, norma geral de direito tributário, a própria Constituição determina que lei complementar deve regular. Suponha que venha uma lei ordinária e regule matéria referente à norma geral de direito tributário. Qual seria a consequência disso? Aliás, perdão, apenas fazendo aqui uma correção. Caso uma lei complementar trate de matéria de lei ordinária, porque no exemplo que eu dei, seria inconstitucional, como eu já havia dito. Mas agora, quando uma lei complementar trata de uma matéria que seria de lei ordinária, a doutrina e a jurisprudência têm dito que ela não será inconstitucional, mas ela terá status de lei ordinária. O que significa esse status de lei ordinária? Significa que, embora tenha sido produzida aquela lei por um quórum mais difícil, que é o quórum de lei complementar, ainda assim, ela poderá ser modificada da mesma forma como que se modifica uma lei ordinária. Porque, embora ela tenha sido criada por um rito mais difícil, ela regula matéria que seria de qualquer lei ordinária. Ok? Mais uma questão que eu gostaria de enfrentar com vocês em relação ao que diferencia lei ordinária e lei complementar. Gente, em relação ao processo legislativo, qual é a diferença, então, em como produzimos uma lei complementar e como produzimos uma lei ordinária? O que diferencia o processo legislativo de cada uma dessas espécies legislativas? Pois bem, a resposta é quase nada. Quase nada altera, quase nada diferencia o processo legislativo de uma lei complementar do processo legislativo de uma lei ordinária. Então, isso fica muito fácil da gente entender a diferença. Apenas o quórum de aprovação é a diferença entre uma lei ordinária e uma lei complementar em relação ao processo legislativo. E a regra é simples. As leis ordinárias, para serem aprovadas, elas exigem uma maioria simples. Já as leis complementares, para serem aprovadas, exigem uma maioria absoluta. E o artigo 69 da Constituição que está dizendo isso, ele expressamente determina que leis complementares devem ser aprovadas por maioria absoluta. E apenas para a gente lembrar qual é a diferença entre uma maioria simples e uma maioria absoluta. Maioria simples é um parâmetro que nós sempre levamos em conta o número de presentes. Suponha que estamos em determinado órgão em 100 pessoas. É o número de membros do nosso órgão. Mas para aquela reunião, somente estiveram presentes 60 pessoas. Aí eu pergunto, se a matéria que nós vamos discutir e aprovar neste órgão exige maioria simples, qual é o número... Lembre-se, temos 60 pessoas presentes. Qual é o número que concretiza essa maioria simples? O número 31. Por quê? A maioria simples leva em conta o número de presentes. Em relação à maioria chamada qualificada. Que maioria qualificada sempre terá como parâmetro o número total de membros do órgão deliberativo. Então, suponha novamente no mesmo exemplo. Temos 100 pessoas componentes do órgão. Ainda que estejam presentes 60 no dia, se para aprovar a matéria nós exigimos a chamada maioria absoluta, mesmo com o número de 60 presentes, nós teremos que ter uma votação de 51. Por quê? Leva em conta o total de membros componentes do órgão. Maioria absoluta é uma espécie de maioria qualificada. Porque leva em conta o número total de membros. Há outras, na Constituição, vocês observarão que há outras maiorias qualificadas, não necessariamente maioria absoluta. Como, por exemplo, aprovação de emenda constitucional, que é uma maioria qualificada de 3 quintos. Enfim, com esse breve remember para vocês, nós fazemos a distinção entre o processo legislativo de uma lei ordinária e o processo legislativo de uma lei complementar. Então, apenas lembrando, já fizemos a diferença entre lei ordinária e lei complementar em relação a três aspectos. Primeiro, a hierarquia. Já falamos que a doutrina majoritária disse que não. Segundo, como diferenciar? Quer dizer, quando será a hipótese de uma lei complementar e quando será a hipótese de uma lei ordinária. A própria Constituição dirá quando será a hipótese de lei complementar. E a lei ordinária fica subsidiária. E, por fim, agora fazemos a diferença em relação ao processo legislativo. Qual é a diferença entre o processo legislativo de uma lei ordinária e de uma lei complementar? Fácil. Só o quórum. Só o quórum de aprovação, que no caso de lei complementar, maioria absoluta. No caso de lei ordinária, maioria simples. Legal? Então, chegamos aqui e veja, só para a gente agora, dentro desse processo legislativo, mostrar que eles equivalem. A iniciativa, por exemplo, quem que pode apresentar um projeto de lei complementar e quem que pode apresentar um projeto de lei ordinária? As mesmas pessoas. Estão lá no artigo as mesmas pessoas ou entidades, porque não apenas pessoa que apresenta projeto. Mas veja lá no artigo 61. No artigo 61, nós temos que a iniciativa de leis complementares e leis ordinárias é a mesma. Leis complementares e leis ordinárias. Qualquer membro, e aí pode ser qualquer deputado, qualquer senador, comissões da Câmara ou do Senado, e o Presidente da República. E também nós temos aqueles que possuem iniciativa específica, somente para alguns projetos, não para toda e qualquer lei, que é o caso lá do Presidente da República, desculpa, apague isso, apenas, que é o caso do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral da República, e que são entes dotados de iniciativa específica. Os cidadãos, que é a questão da iniciativa popular, eles também podem apresentar sobre qualquer tipo de projeto de lei. E também mostro, e eu também mostro para vocês, que no artigo 64 aí, da Constituição, o rito do processo legislativo, ou seja, quem discute primeiro, quem produz emenda, também é o mesmo, tanto para leis ordinárias, quanto para leis complementares. No artigo 64 nós vemos que, como regra, a discussão e votação dos projetos de lei, tanto lei complementar, quanto ordinária, que tenham sido iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, terão início na Câmara dos Deputados. Então, normalmente, a casa inicial que vai discutir tanto uma lei ordinária quanto uma lei complementar, a primeira casa que inicia esse debate, é a Câmara dos Deputados. Só há uma exceção. E a exceção sempre é importante a gente destacar. Quando o projeto de lei é iniciado por senador ou comissão do Senado, tanto projeto de lei complementar quanto ordinária, quando for um senador quem apresentou esse projeto, a casa inicial será o Senado. Então, o Senado discute primeiro e depois passa para a Câmara. Essa regra é importante que nós sempre tenhamos em mente. E, em relação aos demais aspectos do processo legislativo, como a questão dos turnos de votação, tanto lei ordinária quanto lei complementar, possuem turno único, diferente de uma emenda constitucional. Turno único significa que o projeto de lei é discutido apenas uma vez na Câmara e apenas uma vez no Senado. Quanto à possibilidade de emendas parlamentares, a mesma coisa. Tanto leis ordinárias quanto leis complementares admitem emendas parlamentares e seguirá a mesma tramitação. Para discutir mais a fundo essa tramitação, teríamos que ter mais tempo. Não é o nosso foco hoje. A mesma coisa em relação às regras de sanção e veto. Tanto lei ordinária quanto lei complementar se submetem à chamada fase deliberativa executiva, onde o presidente sanciona ou veta o projeto de lei. Interessante, emenda constitucional, por exemplo, não possui essa fase, projeto de emenda constitucional, não possui essa fase deliberativa executiva. Não há sanção ou veto de emenda constitucional. E quanto às fases de promulgação e publicação, que são as fases finais de qualquer processo legislativo, também leis ordinárias e leis complementares seguem o mesmo processo. Tudo isso a gente está dizendo para concluir aquela primeira regra que eu coloquei. A única diferença é o quórum de aprovação. Em termos de processo legislativo, é claro. E eu gostaria de encerrar essa nossa comparação entre lei ordinária e lei complementar com algumas observações específicas em relação à lei complementar. Basicamente duas que estão previstas na Constituição. Lei complementar, matéria que seja regulamentável por lei complementar, 1, não pode ser objeto de medida provisória. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. E matéria regulamentável por lei complementar, 2, não pode ser objeto de lei delegada. Artigo 68, parágrafo 1º. Ou seja, são duas regras constitucionais que vocês devem ter em mente. Bom, gente, chegamos então a uma questão. A uma questão de uma das últimas provas do OAB e que gira exatamente sobre essa nossa temática. A comparação entre lei complementar e lei ordinária. Por favor, leiam a questão agora e reflitam um pouquinho sobre ela. Falamos sobre todos esses temas, hein? Vocês conseguem identificar qual é a alternativa incorreta entre essas? Pois bem, vamos analisar juntos. Olha só, na alternativa A, a lei complementar exige aprovação por maioria absoluta, enquanto a lei ordinária é aprovada por maioria simples dos membros presentes à sessão, desde que presente a maioria absoluta dos membros de cada casa ou de suas comissões. Essa primeira questão está certa. Ela faz uma distinção entre quórum de instalação e quórum de aprovação. Gente, quórum de instalação é para que a gente possa votar a matéria. Quórum de instalação vai realmente exigir maioria absoluta, seja para uma lei ordinária, seja para uma lei complementar. Mas lembrem-se, a diferença entre lei ordinária e lei complementar está relacionada ao quórum de aprovação, o número de votos necessários para a matéria ser aprovada. Então, essa alternativa A, ela está inteiramente correta. Na alternativa B, as matérias que devem ser regradas por lei complementar encontram-se taxativamente indicadas no texto constitucional e desde que não seja assunto específico de normatização por decreto legislativo ou resolução. O regramento de todo o resíduo competirá à lei ordinária. Essa questão está perfeita. É claro que eles tentam complicar um pouco a gente. Mas, a primeira parte, vocês já sabem, as matérias de lei complementar, elas são taxativas no texto constitucional. E aí, o examinador, ele coloca mais dois elementos que podem nos confundir. desde que não seja assunto específico de normatização por decreto legislativo ou resolução. De fato, decreto legislativo ou resolução também será, na Constituição, regulamentadas hipóteses em que decreto legislativo ou resolução serão cabíveis. Então, a Constituição também faz essa diferença das hipóteses em que a matéria tem que ser regulada por decreto legislativo ou resolução. Então, é um elemento que o examinador tenta te acrescer para te complicar. E, por fim, todo resíduo competirá à lei ordinária. É o que nós dissemos. Não é matéria específica de lei complementar, será regulada por lei ordinária. Alternativa C. Falamos sobre isso. As matérias reservadas à lei complementar não serão objeto de delegação do Congresso ao Presidente da República. O que isso quer dizer? é que o que for objeto de lei complementar não pode ser objeto de uma lei delegada. É uma disposição expressa da Constituição. E, por fim, a discussão e votação dos projetos de lei ordinária devem, obrigatoriamente, ter início na Câmara dos Deputados. Será que essa questão está certa? É claro que não. Por quê? Pela utilização dessa expressão obrigatoriamente. É sempre uma boa pista, né, gente? Quando utiliza obrigatoriamente, sempre. Olha, no direito, muitas vezes, as questões têm exceção. E essa é uma das hipóteses. Lembrem-se, falamos sobre isso. Quando o projeto de lei é apresentado por senador ou comissão do Senado, a casa inicial da deliberação será o Senado Federal. Por isso, aquela questão D está errada. Gente, muito obrigado. Espero nos vermos no próximo vídeo e bons estudos. Música 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 Música